Olha, a mamãe tá muito iludida com essa história aí de herança do almirante, sabe? Gente, isso pra mim é golpe. Não, golpe foi teu nascimento, amor. De resto... Vocês querem falar de golpe mesmo? Adivinha onde mandaram eu buscar uma mercadoria? Onde? No endereço de mamãe. Tem coisa aí. É claro que tem coisa estranha aí. Olha só o retrato falado do sujeito. É a cara do cara que tá hospedado lá. Olha isso. Qualzinho? Olha aqui, rapidinho. Que eu vou só ver aqui, que eu não sou Thiago Leifert, mas vou dar umas piadinhas, que eu não tô de bobeira. Olha, igual o despertador lá do meu quarto. Cheio de eletrônico. Caramba. Olha, last que top. Graça. Oi, oi. Graça, mas o que é isso? O que é que você tá fazendo? Escuta aqui. Agora a gente tá com um problema. Eu vou ter que te apagar. Que não vai conseguir. Eu bebi duas doses de expresso. É, no mais forte intenso. É, cadê aquela tosse, hein? Aquela coisinha, aquela coisa, o pé na cova, aquela arma. Cadê o pé na cova? Aí eu quero ver. Olha bem pra isso aqui. Isso aqui é um artefato militar. Se eu apertar esse botão aqui, essa casa vai pelos ares. Essa favela inteira vai pelos ares. Você tá entendendo o que eu tô falando? Ai, foi tão carinhoso. Agora que eu entendi. É, não aperta o botão, não. Vai pro banheiro. Eu vou, eu vou. E fica lá dentro. Eu vou ficar lá dentro. Enquanto eu penso, o que eu faço? Pensa no que tu faz. Anda, passa pra dentro. Certo, agora, meu Deus. Ó o Fablito chegando. Ô, 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 ô. Seu almirante, um prazer encontrar o senhor aqui. Finalmente, um prazer. Prazer nenhum. Que isso, irmão. Que amanhã o almoço desceu o quadrado, o que que tá acontecendo? Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Pabllo Escobar, vim buscar mercadoria com esse senhor aí. Por que você demorou tanto? Tá tomando uma cervejinha ali no canário. Qual o problema, poxa? Cadê minha mãe? Sua mãe saiu. Saiu não? Tô sentindo o cheiro de desodorante dela vencido. Eu tô aqui, ó. Opa, tem alguma coisa de podre no reino da Dinamarca. É de uma Dinamarca, não. Eu não faço mer... Ah, me caguei. Olha aqui esse moleque. É aí, meu Deus. Isso é um atrapato militar. Se eu apertar esse botão, a favela toda some do mapa. Você entendeu? Vai, Fusco, irmão. Entra, vai. Seu desejo é uma ordem, homenagem. Vai, vai junto da sua mãe. Entra no banheiro. Mamãe? Meu Deus, mamãe. Meu Deus do céu, que lugar é esse? Oi. Cadê todo mundo? Sua mãe viajou, sua desenchamida. Ela foi pra Xerém visitar uma prima dela. Aí não é viagem, né? É castigo, malandro. Quer dizer, almirante. O que é? Pera aí. Eu tô escutando. Não vai dar de valente agora comigo, não. Eu não vou dar de valente, não. Eu sei quem vai. Sou Naira! Oi, Cunha. Oi, Cunha. Aí. Tu não queria vingança? Ai, ai, ai. Aproveita e se vinga. Pera aí. Prazer é todo meu. Prazer é todo meu. Pera aí, a chave do braço, tá? Pato. Deixa a marca não pra... Oi, chave do braço. Sai de cima, chico. Ai. Não deixa a marca não pra meter corteria. Fica quietinho, fica quietinho. Oi, Cunha. Oi, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Foi horrível. Ai, meu Deus do céu. Pera aí, vou ficar aqui, tá bem preso. Foi horrível. Cadê? Cadê essa merdinha aqui, porra? Cadê essa merdinha aqui, porra? Ai, não. Ai, ainda veio que vocês chegaram. Olha, ainda veio. Mas que isso? Olha, escuta isso. Ô, mãe, eu tive uma premonição que tava acontecendo alguma coisa errada. Calma, calma que a polícia já tá vindo, que eu denunciei. Graças a Deus. Vai cobrar polícia também, porque tudo tu cobra?